E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje eu vou falar mais 5 carros que parecem bons, mas não são. Essa é a parte 2. A primeira parte gerou bastante polêmica, muitos donos dos carros me xingaram bastante, mas eu não vou deixar de falar a verdade por causa disso, então pode xingar à vontade. Vamos lá, o importante é passar a informação correta. Então já deixa aqui like, me segue no Instagram, arroba Universo dos Automóveis, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos o Nissan Marte. E você vai lá, dá uma olhadinha no carro, pensa, carro de origem japonesa, deve ter um belo do motor japonês, deve ser um ótimo concorrente pro Etios, com preço bem atrativo, mas infelizmente não é isso que acontece. Esse carro é bem inferior ao Etios, e ele usa uma mecânica francesa, pois é, não tem nada de japonês ali, isso é uma parceria comercial, aconteceu entre a Nissan e a Renault, então esse carro utiliza um motor 1.0 D4D. E esse é um motor que volta e me dá um probleminha, não é um dos piores motores do mundo, mas ele pode ser um pouco mais encranqueiro. Definitivamente, ele não é tão confiável quanto o motor japonês. Aqui no exemplo, ano 2012, câmbio manual, potência de 74 cavalinhos, 10 kg de torque, velocidade máxima de 167 km por hora, tá tudo ok pra um carrinho dessa categoria, né, 14 segundos 0 a 100, consumo é bem legal, 12.3 km por litro, então o carro é bem econômico, isso porque ele é bem levezinho, são 925 kg, e a FIP dele tá em torno de 20 mil reais. Em quarto lugar, nós temos o Citroën C3, e esse carro costuma enganar mais o público feminino, até porque o desenho dele é mais voltado para as mulheres, então não é só nós que somos enganados pelas bombas, algumas mulheres também podem acabar acontecendo a mesma situação. Você pensa assim, ah, um carro bonitinho e tudo mais, vai ser uma mecânica tranquila, 1.4, mas de novo, não é isso que acontece. Esse motor requer um cuidado muito maior, ele dá problema de vazamento na junta do cabeçote, bastante com frequência, não é algo comum assim, então realmente tem um carro que eu não recomendo, até porque ele custa caro, porque ele entrega. Mas vamos lá, ano 2012, motorzinho 1.4, câmbio manual, 82 cavalos, 12.6 kg de torque, que vem um status máximo de 173 km por hora, 0 a 12 segundos, consumo até que tá ok, são 10 km por litro, peso de 1.013 kg, então também tá tudo bem aqui na média dele, e a FIP de 22.600 reais. Só que assim, realmente não vale a pena você comprar esse carro, mesmo sendo bonitinha. Em terceiro lugar, só antes, não esquece, se você estiver aprendendo qualquer coisinha, por menor que seja, deixa o like aqui embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. Bom, em terceiro lugar, nós temos a Volkswagen Paraty, e esse carro engana muito, a pessoa vai lá dar uma olhada, pensa, ah, Paraty, deve ser uma pesão, vou colocar gasolina, não dá o resto da vida, e não vai incomodar. Porém, a pessoa acaba comprando, sem querer, a versão 1.0 Turbo 16 V. E esse motor, vocês já bem sabem, que é muito encrenqueiro, ele dá problema na lubrificação, dá problema na parte elétrica, e não é fácil de trabalhar nele, tudo apertado ali, e para 1.0 realmente não vale a pena. Ano 2004, câmbio manual, potência de 112 cv, você vê os números até que é interessante, são 16 kg de torque, velocidade mais de 191 km por hora, 0 a 109.8 segundos de consumo, que o consumo não é legal, o consumo é péssimo, por verdade, 6.5 km por hora, o carro bebe pra caramba, para 1.0 Turbo. Peso de 1.061 kg, não é pesado, então não justifica o carro consumir tanto, e a FIP de 15 mil reais, mas você consegue encontrar por bem menos que isso, que o pessoal já sabe, que esse carro é bastante encrenqueiro. Em segundo lugar, nós temos o Audi A1, e eu recentemente entrei num grupo do WhatsApp do Audi, e é impressionante como o pessoal só fala disso no grupo, mecatrônica quebrada. Acontece muito com os carros da Audi, que são 1.4 e 1.8. Os 2.0 já não acontecem porque usa outro câmbio que é banhada a óleo, o DQ250. O problema está no DQ200. E o que acontece? Geralmente, que é o pior dos problemas, simplesmente explode a carcaça da mecatrônica. E é muito caro pra você fazer esse reparo, é muito caro mesmo, fora que eu também vi muita gente pelo menos na alavanca, na seletora ali no câmbio, e também é ridiculamente caro essa peça. Então, às vezes, você alcança até o valor do carro, trocando só as duas. É ridiculamente alto o valor na concessionária, fora dela você conserta por menos. Mas você tem que tomar uma atenção no seguinte, na concessionária eles já estão vendendo a peça atualizada, então se você trocar, a chance de dar problema é bem menor. Fora da concessionária pode ser que você acabe comprando o modelo antigo, que ainda dá muito problema. Bom, o que acontece que dá essa explosão? Tem um acumulador ali, que tem uma super mola lá dentro, e tem uma pressurização de óleo, não vou entrar em muito detalhe, depois é um vídeo só sobre isso, mas ele acumula uma pressão de óleo ali muito forte, com uma mola muito forte. E o suporte onde é rosqueado isso aí, acaba não aguentando, e explode, simplesmente estoura a rosca. Aí perde a pressão e o carro não anda mais. Talvez fosse possível fazer uma solda ali, antes de quebrar, para você deixar super reforçado e não acontecer mais, então talvez fosse possível. Mas se você pegar um carrinho desse, você vai querer andar com ele original e vai quebrar. Tem uma lista com os códigos aí do câmbio que dão problema, que é praticamente certeza que vai quebrar. Então se você tiver um carro com essa lista aí, provavelmente seu carro vai dar problema. Agora se não tiver na lista, talvez já foi feito o upgrade, e talvez não incomode mais. Mas mesmo assim, é um carro que não vale a pena. Você olha assim, um Audizinho, um .4, seja o A1, o A3, dos antes de 2016, que depois já fizeram o upgrade para outro câmbio, que não acontece mais esse problema, que é um câmbiozinho mais comum. Então se pegar um desses casos aí, você vai dar uma olhada, nossa, o carro parece ser bom, parece ser um carro tranquilo, um Audizinho ali, com motorzinho, TSI, mas você vai lá, vai quebrar o câmbio, vai quebrar a seletora ali, e fica uma fortuna para arrumar. Não vale a pena. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na ficha técnica, ano 2012, motorzinho 1.4 turbo, que é bem interessante, câmbio automatizado, e quando está funcionando, é bem legal, tem que ressaltar isso aí. Esse câmbio, quando ele está funcionando certinho, é um câmbio fantástico, extremamente veloz, extremamente preciso, mas, quando quebra também, só chorar. Potência de 122 cavalos, quase 21 kg de torque, você vai lá, tem que ter 203 km por hora, 0 a 100 de 8.9 segundos, para 1.4 turbo, está muito bom, consumo de quase 11 km por dia, então também, é um carro que é relativamente econômico, peso de 1.125 kg, e a FIPE de 49 mil reais. Mas é um carro assim, que você consegue encontrar também, um pouquinho mais barato que isso, devido o pessoal, já conhecer esse problema. Em primeiro lugar, nós temos o Fiat Palio 1998, e eu sei que muita gente vai falar, ah Gabriel, mas o palio antiguinho é bom, o palio antiguinho não sei o que, é guerreiro, sim, mas só que você tem que tomar cuidado com a aversão, e é justamente aí onde engana muita gente, o cara vai comprar um paliozinho, e pensa, ah, o paliozinho antigo, vai ser tranquilo de manter, é um palio, o que mais pode acontecer de errado? O problema é que o cara vai lá e compra um 1.6, 16 válvulas, em vez de pegar 1.5, ou pegar 1.0, esse 1.6, 16 válvulas, era vendido como o mais top, mais completão geralmente, porque era um motor mais forte, porém, ele não tem durabilidade, e é um motor, que as peças são mais caras, são mais, um motor que é mais complicado, de você trabalhar nele, precisa ter uma ferramenta, para pôr no ponto, ele dá problema de bater tucho, dá problema na vedação, do coletor de escapamento, ele fica vazando, fazendo barulho chato, então assim, ele é bem mais encrenqueiro, do que nos outros motores comuns, que eram utilizados no palio, então devido a isso, dá para enganar muita gente, que a pessoa pensa, não, é um palinho, mas não é bem assim, né? Câmbio manual, potência de 106 cavalos, 15 quilos de torque, velocidade máxima de 183 km por hora, 0 a 100 de 11 segundos, consumo de 10 km por litro, então também é relativamente econômico, peso de 1.020 kg, então até que o peso também está razoável, FIP de 8.833 reais, então é um carro bem baratinho, às vezes também por isso, que a pessoa acaba comprando, e pensando que vai ser barato manter, mas não é isso que acontece. É isso aí, esse foi o vídeo, e se você gostou, e ainda não deixou o like aqui embaixo, deixa o like, para que eu possa continuar, trazendo mais vídeos assim, como esse, e caso você ache que faltou um carro, ou que algum carro, não deveria estar aqui nessa lista, é só você deixar aí embaixo o comentário, e junto com o comentário, deixar um like no vídeo, eu espero que você gostou desse vídeo, e deixado aquele gostei, então, falou!